Ah, meu Deus do céu, viu? E aí, mano, fala uma coisa, você é forgada, hein, mano? Minha boa me dizia, meu filho, filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu tô vendo, e eu disse que nada, vou botar a torna da rádio, ai, pai, para. Tchau.